e o salve marotex estamos aqui na pista para mais um vídeo e o vídeo de hoje mano é com o ali ó os guris não que formiga o formiga que apareceu aí no canal já faz uma cara mano o pessoal tava pedindo vídeo aí teve bastante comentário para ver a evolução dele já evoluiu né evoluiu já né de lá para cá né já tava dando umas truquizinha né nova quais truques novas o ver o ver mais tá com o over crux aí tá na base não tá na base então hoje a gente vai fazer o que uma missão do over naquele corrimão zinho ela faz a saquinha do over quase que você é isso aí saguinha do over no corrimão o 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 então marotation esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapaziada se você gostou não se esqueça deixa o like maroto se inscreve no canal e comenta e compartilha e ativa o sino né manda pra turma aí e lembrando rapaziada estamos com várias sagas a próxima saga é o quê que tu fake big spin rock descendo fake big spin rock descendo no corrimão e também tem a saga do fake half cab flip também rapaziada vai ter mais uma né dublante dublante também dublante logo mais então acompanha o canal aí que vai ter vários videozinhos e tem a do hard também a do hardzinho também tem a do hardzinho então fique ligado no canal aí arrebenta o like e até o próximo vídeo marotei tchau tchau